Você conhece a história da família que deu início ao povo de Israel? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Esse é Abrão. Ele era um senhor de setenta e cinco anos quando Deus falou pra ele assim Saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Então Abrão pegou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus empregados e tudo o que tinham e foram para o lugar chamado Canaã. Opa! Peraí! Não era para ele sair do meio dos parentes? E ele levou o sobrinho Ló. Por que então? Vamos ver o que aconteceu. Chegando em Canaã, Deus falou com Abrão de novo dizendo Vou dar essa terra para você e para seus descendentes. E Abrão construiu ali um altar de adoração a Deus por ter recebido aquela palavra. Mas aquela terra era habitada por um povo, os cananeus. Então Abrão seguiu viagem, indo em direção ao Negebi. Mas depois de algum tempo, houve uma grande fome naquela região. Então Abrão foi para o Egito. Quando chegaram lá, falou para Sarai. Sarai, você é muito bonita. Então não vamos falar para ninguém que você é minha esposa. Vamos falar que você é minha irmã. Se não, alguém pode querer se livrar de mim para casar com você. Se eles pensarem que eu sou seu irmão, vão me tratar bem por sua causa. Ei! O que é isso que Abrão está fazendo? Você sabe o nome disso? Isso mesmo! Mentira! E mentir é desobedecer a Deus. Hum... Isso não é nada bom. Vamos ver o que aconteceu. Quando chegaram ao Egito, os egípcios acharam Sarai muito bonita. E o faraó tratou Abrão muito bem por causa dela. Ele deu a Abrão muitos presentes e convidou Sarai para ir ao seu palácio. Faraó pensava que Sarai era irmã de Abrão. Mas Deus sabia que isso não era verdade. E por isso, quando Sarai foi levada para o palácio, faraó e toda a sua corte ficaram muito doentes. E faraó percebeu que estavam sendo punidos por causa de Sarai. Então ele chamou Abrão e perguntou a ele, Por que você mentiu para mim dizendo que Sarai era sua irmã? Ela é sua esposa. E agora estamos todos doentes por causa dela. Pegue suas coisas e vá logo embora daqui. Assim, Abrão saiu do Egito e foi para um lugar chamado Negebi. E com o tempo, Abrão e seu sobrinho Ló enriqueceram muito. E começou a ficar difícil eles viverem no mesmo lugar, porque tinham muitos animais e muitos empregados. Eles já não conseguiam mais plantar o suficiente para tanta gente comer. Eles precisavam de mais espaço. E aconteceu que os empregados de Ló discutiram com os empregados de Abrão e houve uma briga feia. Então, Abrão foi falar com Ló. Ló, você é meu sobrinho e eu não quero que haja briga entre nós, nem entre os nossos empregados. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos procurar lugares separados para viver. A terra é muito grande. Escolha para que lado quer ir. E eu irei para o lado oposto. Se você escolher ir para a esquerda, eu irei para a direita. Se você escolher ir para a direita, eu irei para a esquerda. E Ló olhou e viu a leste o vale do Jordão. Era uma terra fértil porque era irrigado pelo rio. Então, escolheu ir para lá. Sendo assim, Abrão ficou na terra de Canaã. E Ló mudou seu acampamento para perto da cidade de Sodoma, um lugar onde as pessoas eram muito mais. Depois que Ló foi embora, Deus falou com Abrão assim. Olhe para frente, para trás, para a direita e para a esquerda. Toda essa terra que você vê, vou dar a você e a seus descendentes para sempre. Você consegue contar o pó da terra? É difícil, porque são muitos. Assim será a sua descendência. Ninguém conseguirá contar de tão numerosa. Uau! Que palavra linda que o Senhor estava entregando a Abrão, não é mesmo? Uma descendência numerosa é uma bênção de Deus. Mas você sabe o que é descendência? São todos aqueles que vêm depois de você, como seus filhos, netos, pisnetos, tataranetos e por aí vai. E Abrão, então, levou seu acampamento para próximo dos carvalhos de Manri, um lugar chamado Hebron. E ali, ele construiu um altar de adoração a Deus. E depois de algum tempo, Deus falou de novo com Abrão. Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Sua recompensa será grande. E Abrão perguntou para Deus. Que recompensa é essa que o Senhor me dará, se ainda não tenho filhos? Como minha descendência vai ser tão numerosa, se ainda não tive nenhum filho sequer? Será que o meu herdeiro será um de meus empregados? Então, o Senhor deu a seguinte resposta. Seu herdeiro não será um de seus empregados. Você terá, sim, um filho. E ele será o seu herdeiro. Olhe para o céu. Você consegue contar as estrelas? Sua descendência será tão numerosa como elas. E Abrão acreditou em tudo que o Senhor falou. Em certa ocasião, Deus fez Abrão cair em um sono profundo. E veio sobre ele uma densa e apavorante escuridão. Então, Deus falou com ele assim. Os seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não pertence a eles. E lá, eles serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu mesmo castigarei a nação que os escravizar, E eles sairão de lá ainda com muitos bens. E você vai ter uma boa velhice e terá paz. Naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abrão, Prometendo a ele uma terra boa e uma descendência numerosa. Depois de dez anos morando em Canaã, Sarai, esposa de Abrão, ainda não tinha dado a ele nenhum filho. Então, ela falou com ele o seguinte. Abrão, Deus te prometeu uma descendência numerosa. Mas até agora, não consegui te dar nenhum filho. Acho melhor você tentar ter um filho com a minha serva, Agar, a egípcia. E foi o que aconteceu. E Agar ficou grávida. Hum, isso não parece certo, né, gente? Deus prometeu um filho para Abrão. Então, era para esse filho ser gerado por Sarai, sua esposa. Não por outra mulher. Hum, vamos ver o que aconteceu. Quando Agar se viu esperando um filho do seu senhor, Começou a tratar Sarai com desprezo. E Sarai ficou com raiva dela e de toda a situação que ela mesma tinha criado. Então, Sarai foi reclamar com Abrão. Mas ele disse a ela, Sarai, Agar é sua serva. Pode fazer com ela o que você quiser. E Sarai maltratou tanto sua serva, que ela acabou fugindo do acampamento onde moravam, Indo para o deserto. No meio do caminho, um anjo apareceu a Agar e disse a ela, Para onde você está indo, Agar? E ela disse, Estou fugindo da minha senhora. Então, o anjo lhe respondeu, Volte para o acampamento e se submeta à sua senhora. Sua descendência será tão grande que ninguém poderá contar. Você vai chamar seu filho de Ismael, Que significa, O Senhor me ouviu em meu sofrimento. Ele será como um animal selvagem. Será brigão com todos e todos serão brigões com ele. Ele estará sempre brigando com seus irmãos. E assim Agar fez. E quando Abrão tinha 86 anos, Nasceu seu filho Ismael. Quando Abrão estava com 99 anos, Deus falou com ele mais uma vez, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja íntegro e ande na minha presença. Vou estabelecer minha aliança com você E vou multiplicar muito a sua descendência. Você será pai de muitas nações. Por isso, seu nome não será mais Abrão. Seu nome agora é Abraão. Você vai ser muito próspero. Seus descendentes formarão nações E alguns deles serão reis. Minha aliança com você será eterna. Eu serei o seu Deus E o Deus de seus descendentes. E de agora em diante, Sua esposa também não será mais chamada de Sarai. O nome dela agora é Sara. Eu vou te abençoar através dela, Dando a vocês um filho De onde virão as nações e os reis. Mas Abraão estava achando aquilo tudo Meio difícil de acontecer. Então, ele disse ao Senhor Será que é possível um homem de 100 anos de idade ter um filho? Será possível Sara ficar grávida aos 90 anos? É melhor que Ismael seja meu herdeiro, não acha? E Deus o respondeu Sara vai sim dar luz a um filho. O nome dele será Isaac. É dele que virá sua numerosa descendência. Quanto a Ismael, Já que você pediu, Vou abençoá-lo também. Ele gerará 12 príncipes. E sua descendência formará uma grande nação. Mas a minha aliança farei com Isaac. O filho que Sara te dará No ano que vem, por essa época. E ação de Jesus Algum tempo depois, Abraão estava em sua tenda Quando viu três homens se aproximando de seu acampamento. Ele levantou-se depressa e foi falar com eles e disse Meus senhores, não prossigam viagem antes de parar um pouco aqui, Descansar e fazer uma refeição. Por favor, sejam meus convidados. E eles concordaram. Depois de tudo pronto, Abraão serviu os três viajantes com uma deliciosa refeição. E enquanto comiam, um deles perguntou Onde está sua esposa Sara? E ele disse Está ali na tenda. E ele disse Voltarei aqui na primavera. E Sara terá um filho. Sara estava na tenda ao lado. E quando ouviu o que o homem disse, Riu consigo mesma e pensou Será possível eu, tão idosa, ter um filho? E o homem disse a Abraão Por que Sara riu e pensou que seria impossível ter um filho já sendo idosa? Será que alguma coisa pode ser impossível ao Senhor? Voltarei na primavera e ela terá um filho. E ouvindo isso, Sara teve medo e disse ao homem Eu não ri, mas ele disse Riu sim. Depois disso, os homens foram embora. E aconteceu exatamente como os homens haviam falado. Milagrosamente, Sara, aos 90 anos de idade, ficou grávida. E Abraão já tinha 100 anos quando o menino nasceu. E como orientado pelo Senhor, Abraão colocou o nome de seu filho de Isaac, que significa riso. Estavam todos muito felizes. O tempo foi passando, Isaac foi crescendo, e Ismael, 13 anos mais velho, convivia com a família no acampamento. Um dia, Ismael riu de Isaac e Sara viu. Ela ficou indignada e foi correndo falar com Abraão. Ela disse, Livre-se dessa escrava e desse menino. Não quero que ele seja herdeiro junto com meu filho. E Abraão ficou muito perturbado com o pedido de Sara. Afinal, Ismael também era seu filho. Ai, 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 estava na cara que aquela ideia de Sara de entregar sua escrava para ter um filho de Abraão não daria certo. Olha aí a confusão. Mas Deus não deixou Abraão sem resposta. Ele disse, Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha com água e despediu a escrava com o menino. Ela foi andando pelo deserto sem destino. Em certo momento, os pães e a água acabaram e Agar não tinha mais o que fazer, a não ser esperar pela morte. Então, ela pegou Ismael, deixou ele debaixo de um arbusto e foi sentar a uma certa distância dele, porque pensou, Não quero ver o meu filho morrer. E começou a chorar. E o menino também chorava, até que Deus ouviu o seu choro e veio um anjo falar com Agar e disse, Por que você está chorando? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá de onde você o deixou. Pegue o menino pela mão, porque farei dele um grande povo. E Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte. Ali, pegou água com sua vasilha e deu ao menino. E os dois passaram a viver no deserto e Deus cuidava deles. Algum tempo depois, Deus colocou Abraão à prova, dizendo, Pegue seu filho Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique ele ali, num monte que te mostrarei. O quê? Como assim? Abraão esperou tanto por esse filho. Ele nasceu milagrosamente na velhice de Sara e agora tem que sacrificar ele. Que desafio para Abraão. Vamos ver o que aconteceu. Na manhã seguinte, Abraão preparou seu jumento, cortou um pouco de lenha, pegou Isaac, dois servos, e subiu em direção ao local que Deus tinha indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão já podia ver o local de longe. Então falou com seus servos para esperarem ali, que ele iria subir com o menino para adorar a Deus. Enquanto caminhavam juntos, Isaac perguntou, Pai, já temos a lenha e a brasa para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? E Abraão respondeu, Deus mesmo providenciará o cordeiro, meu filho. E continuaram andando. Imagine o coração de Abraão nesse momento. Deus pediu a ele o que ele tinha de mais precioso, seu filho. Imagine quantos porquês estavam rondando a mente dele naquele momento. Por que Deus pediria o filho que ele mesmo deu? Por que tenho que entregar o que tenho de mais precioso? Por que sacrificar meu único herdeiro? Por que? Por que? Por que? Mas Abraão não questionou a Deus, ele simplesmente obedeceu. Quando chegaram ao local, Abraão construiu um altar arrumou a lenha, amarrou seu filho e colocou ele sobre a lenha que estava no altar. Então, Abraão estendeu a mão com a faca para sacrificar o filho quando, de repente, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão! Abraão! E ele disse, eis-me aqui. E o anjo disse, não toque no rapaz, não faça nada com ele. Agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, seu único filho. E quando Abraão levantou os olhos, viu um carneiro preso nos arbustos pelo chifre. Então ele foi lá, pegou o carneiro e sacrificou a Deus em lugar de seu filho. E Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Assim, o anjo do Senhor falou novamente com Abraão, dizendo, porque você não me negou o seu único filho e me obedeceu em tudo, farei de você uma nação numerosa e por meio de seus descendentes todos os povos da terra serão abençoados. Uau! Que reviravolta surpreendente! Você percebeu o tipo de aliança que Deus estava estabelecendo com Abraão aqui? Vou te dar uma dica. Quem depois de muito tempo entregou em sacrifício seu único filho? Isso mesmo! Séculos mais tarde, Jesus seria o sacrifício pelos nossos pecados, sendo obediente até o fim e trazendo a bênção da salvação para todos os povos. Aleluia! Deus é bom em todo o tempo! Graças a Deus, Jesus! Jesus voltará pra me buscar o meu coração o meu coração o seu coração por este encontro tão especial por este encontro onde toda lágrima Ele vai enxugar A minha também está a cesar E o olho na botija também há Olhe seu clã Olhe seu clã Olhe seu clã Maraná, vem Senhor Jesus Maraná, vem Senhor Jesus A tua igreja Jesus é A tua igreja prova Vem sim, vem Jesus Maraná, vem o grito da igreja Maraná, é uma forma de vida Maraná, é o despertar do sono É a esperança É a esperança da alma E me dá Por isso eu amo Por isso eu amo Maraná, deu o grito da igreja Maraná é uma forma de vida Maraná é um despertado som É a essência da alma remida Maraná é um brilho da igreja Maraná é uma forma de vida Maraná é um despertado som É a essência da alma remida Ele vem Maraná é um despertado som Ele vem Jesus vem Maraná é um despertado som 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 Tchau, tchau, tchau